Subindo essa incrível escadaria com 258 degais íngremes, chegaremos a um incrível mirai chamado Tsuki Mirai. Chegando aqui no topo, temos essa visão linda desse mirai. Um mirai de 180 graus, onde podemos ver toda a cidade em volta. Um mirai com 200 metros de altura, onde podemos desfrutar de vistas incríveis, como a planície de Nobu, o castelo de Gifo, o monte Ena e o monte Ontake. Ele está localizado no parque Tsukiminomori, na cidade de Kaizo, na província de Gifo. O nome do mirai, Tsukimidai, significa praça da lua. Então quando você vem à noite e sobe à escadaria, os japoneses falam que tem a sensação de estar escalando a lua. Pois é considerado um dos 100 melhores lugares para se observar a lua. Por isso o nome Praça da Lua. Estou aqui no mirai, esperando anoitecer, para aproveitar e filmar e tirar umas fotos para vocês verem como é linda a iluminação desse mirai. Estou aqui no mirai.